Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar sobre... Ah, os termos otaku, otome. Você é otaku? Você é otome? Ou você não é nada disso? Eu diria que eu não sou nada disso, mas algumas pessoas dizem que eu sou. Então eu vou dar a minha opinião sobre esse tema. Então, Priscila, o que quer dizer otaku? O que quer dizer otome? E por que as pessoas discutem tudo sobre isso? Então, otaku quer dizer fã. É tipo super fã, fanático sobre alguma coisa. Em japonês, no Japão isso é uma expressão um tanto quanto pejorativa. Não entre os próprios otakus, mas entre o resto da sociedade. É uma pessoa que chega a ser um pouco bitolada, sabe? Cabeça fechada, que só se liga em mangá, no site dentro do quarto e etc. Essa é uma pessoa que é chamada de otaku no Japão. Então, quando você vê assim, ah, Kihabara, alguma coisa assim, provavelmente os japoneses não vão se referir a Kihabara como um bairro otaku. Eles vão se referir a Kihabara, que é um bairro que tem muitas lojas sobre anime e jogos. Inclusive tem lojas da Nintendo. Os principais, tem um monte de fliperamas, assim, mágicos. Os principais meios de café que vocês veem em fotos pela internet ficam em Kihabara, os principais de Tóquio pelo menos. Então, assim, os japoneses dificilmente vão se referir como um bairro otaku. A não ser que eles estejam se referindo pejorativamente ao local, que eu acho difícil porque ele movimenta milhões em... E, assim, a gente gosta de ganhar dinheiro. Os japoneses também gostam de ganhar dinheiro, sabe? A gente não vai criticar uma coisa que está... A gente não vai criticar uma coisa que está trazendo recursos para o nosso país, né? Então, né? Não vamos fazer isso. Mas quando chega ao Brasil, a palavra ganha uma outra conotação. Ela se refere a uma pessoa que é fã de desenhos ou de produção cultural que tenha vindo do Japão. É um pouco curioso porque o otaku, ele pode ser uma pessoa que curte muito desenho. Aqui no Brasil, ele pode ser uma pessoa que curte muito desenho ou que curte apenas desenho japonês. E entra aquela briguinha do... Ah, cartoon não é anime, cartoon não é anime. Só que no Japão, tudo que é desenho, tudo que é animação, é chamado de anime. Inclusive, os longa-metragens da Disney. Inclusive, os cartoons, eles não consomem tanto cartoon lá. Mas eles consomem os longas da Disney, por exemplo. Então, assim, se vocês estão errados... Desculpa, gente! Mas cartoon é anime, se você for levar em consideração o que os japoneses chamam. Mas se você não está tentando ser extremamente ortodoxo aqui, ortodoxo aqui, você pode chamar de cartoon toda a produção ocidental e de anime toda a produção japonesa. Nada contra. E no Brasil, a palavra otaku, ela é usada tanto pejorativamente, como acontece no Japão, quanto pra designar uma pessoa que é fã de anime. Otaku é uma palavra sem gênero. Então, teoricamente, tanto homem quanto mulher é chamado de otaku. Muitas palavras são sem gênero em japonês. Na verdade, quase todas as palavras são sem gênero em japonês. Não existe filho e filha. Não existe... Assim, com exceção de enfermeira. Porque enfermeira tem... É uma das poucas palavras que tem uma palavra específica pra mulher, que eu já tenha visto, a maioria das palavras não tem gênero em japonês. Então, assim, você não tem gênero, você não tem artigo. O japonês é uma língua muito mais fácil de aprender do que o português. Tem muito menos complicação, se você me entende. É os nomes de pessoa mesmo. Muitos nomes de pessoa também não tem gênero no Japão. Então, o otaku é, como a maioria das palavras japonesas, como a maioria dos... Adjetivos... Substantivos. Como a maioria dos substantivos em japonês, eles não têm gênero. Então, o otaku se refere à pessoa que é fã de alguma coisa. Mas, no Brasil, convencionou-se chamar de otome. Mas, você falou, o que é otome? Otome é uma palavra em japonês que significa senhorita. Diferente de senhora. Eu não sei como se fala senhora em japonês, tá, gente? Eu sei que otome é senhorita. Inclusive, existe um estilo que é chamado de otome-kei, que não tem nada a ver com otaku. Muitas otome-keis japonesas nem, sei lá, nem consomem tanto, assim, a cultura de anime ao ponto de ser chamada de otaku. Provavelmente, motone-kei não consumiria tanto o ponto de ser chamada de otaku no Japão. Entendeu? E, no Brasil, muitas meninas que se interessam por moda não se interessam tanto, assim, por cultura japonesa. Mas, Priscila, tá errado chamar de otome? Cara, não. Não tá errado. Você pode chamar mulher de otome e homem de otaku. Já que, no Brasil, a gente tem esse costume de ter uma palavra pro feminino e outra palavra pro masculino, era natural que se procurasse uma palavra diferente pro feminino e uma da que se tem pro masculino, sabe? Mas, no Japão, otome é uma palavra feminina, é uma das poucas palavras, né? Daquelas poucas que eu falei que são femininas. Não tá errado. Até porque otaku é uma... Tem um significado diferente dentro do Japão do que a gente atribuiu aqui no Ocidente, sabe? Nos Estados Unidos e na Europa também se refere a uma pessoa que é fã da cultura japonesa. Então, você pode chamar de otaku, de otome. Ou não chamar de coisa nenhuma. Se a pessoa tiver tido uma experiência muito ruim dentro do meio otaku, da subcultura otaku, de, sei lá, você se chamar de uma coisa, uma experiência muito ruim que eu mesma passei, é ser chamada de poser porque você gosta de um desenho, mas você não sabe todos os detalhes sobre todos os personagens e aí você, tipo, esquece o nome de alguma coisa ou você faz uma pergunta boba porque você não se lembra daquele episódio e poser, tipo, cara, eu não preciso ser obcecada por alguma coisa pra gostar. E aí a pessoa passa a não querer ser chamada de otaku. Tipo, comum, muito comum, porque, assim, adolescentes às vezes fazem essas bobeiras, né? Normal. É uma questão de autoafirmação, você tá começando a descobrir a sua personalidade, se diferenciar do outro, querer se destacar no grupo, então é normal que você acabe fazendo alguma coisa assim. Então não tem diferença. Você pode chamar de mulher de otaku, eu prefiro. Eu, particularmente, por muito tempo eu olhei assim, eu, cara, tá errado. Tá errado, porque se você for levar em consideração o que a palavra significa, eu não quero ser chamada de otome. Você pode chamar a mulher de otome, no caso eu preferia que não, porque pra mim otome é o estilo de se vestir otome kei. Mas, se uma pessoa que não tem nada a ver com estilo, não usa nenhum estilo, ela pode preferir ser chamada de otome, eu acho super normal, sabe? Uma pessoa que curte anime, mas não curte estilo, nenhum estilo. Uma mulher que curte anime, não curte nenhum estilo, ela pode preferir ser chamada de otome, de alguma maneira, ela quer ter um nome diferente do nome usado por masculino. Então, nenhuma das maneiras está errada. Está errada, tipo, se a pessoa não gosta e você fica, tipo, não, vou ficar chamando porque eu tô certa e você está errada. Isso tá errado, entendeu? Isso tá errado. Agora, se você usa a palavra otome, se você prefere não ser chamada de nada disso, tipo, eu. O grande apreciador de animes e cultura japonesa. Não, 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 não. Eu sou uma grande apreciadora de cultura oriental, porque para que eu não goste só de cultura japonesa, e de animação, porque para que eu detesto série. Toda vez que alguém me pergunta assim, ah, Priscila, qual anime que você gosta? Eu fico parada pensando assim, pô, tem algum manga que eu possa citar que seja anime, tipo os estúdios Ghibli, alguma coisa... O serviço de entrega da Kiki. É, tipo, o serviço de entrega da Kiki. É um anime que eu gosto. Porque, em geral, eu não gosto muito de série. Não que eu nunca tenha assistido. Tipo, cara, todo mundo assistiu, todo mundo assistia a manchete, sabe? Mas, não sou muito fã de séries. As pessoas falam, ah, quais animes você está assistindo agora? Cara, a última vez que eu assisti um anime deve ter tido um, deve ter um, sei lá, anos. Enfim, que eu assisti uma série. Não, ano passado eu assisti uma série que eu gostei bastante. Cara, quando eu estou com paciência, eu assisto. Mas, quando eu não estou, então eu fico, acabo que eu falo assim, cara, não tem como eu ser considerado o TAPO. Eu não vejo longa-metragem. Eu prefiro longa-metragem ocidentais, porque eu quase não tenho acesso a longa-metragem dublado. Eu adoro dublagem brasileira, então me desculpem, pessoal que gosta das legendas aí. Acho que eu já me estendi demais falando de mim, então vamos terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente fala sobre os meus gostos, sobre desenhos e animações. Sobre desenho, eu prefiro chamar de desenho, tá bom? A gente fala sobre os meus gostos de desenho. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijinho e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho